Olá, amigos do meu canal no YouTube. Eu sou o professor Demóclis Rocha e neste vídeo apresentarei uma resolução para uma equação polinomial do segundo grau. 2x² menos 3x mais 1 é igual a zero. Quais são os possíveis valores para x que tornam essa igualdade verdadeira? Antes da gente continuar, se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Aqui nós vamos utilizar a abordagem tradicional, isto é, o uso da fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau, também conhecida como fórmula de Bhaskara. Para que a gente possa fazer isso com muita tranquilidade, vamos primeiramente determinar os coeficientes associados a esta equação polinomial do segundo grau. O coeficiente de x², neste caso, vale 2, e a gente indica esse coeficiente pela letra A. Pela letra B, a gente indica o coeficiente de x, e neste caso ele vale menos 3, é isso que eu vou anotar bem aqui. Agora, C corresponde ao termo independente de x, neste caso, C é igual a 1. Vamos em frente. Mas não sem antes dizer que, se você não identificar logo de cara, se ele não aparecer o coeficiente aqui, você vai assumir que é 1. Por exemplo, se tiver apenas x², você vai dizer que o A vale 1. Se você tiver apenas aqui mais x, você vai dizer que o B vale 1. É importante você saber disso. E vamos em frente. Agora, o próximo passo é determinar o valor do delta, o discriminante associado a esta equação polinomial do segundo grau. A fórmula do delta é sempre a mesma. B², em seguida você tem menos 4 vezes A vezes C. Essa fórmula é sempre assim. Esse menos 4 é da fórmula. Se você quiser uma justificativa desse fato, você precisa ver uma demonstração da famosa fórmula de Bhaskara, a fórmula resolutiva de uma equação polinomial do segundo grau. Vamos ver como é que fica o delta neste caso. A gente tem aí B². O B vale menos 3. Como ele é negativo, eu vou colocá-lo aqui entre parênteses. Eu vou escrever assim, menos 3 entre parênteses ao quadrado. Em seguida eu tenho menos 4 da fórmula. Ele multiplica o valor do A, que é 2. E em seguida vamos multiplicar pelo valor do C, que neste caso vale 1. E vamos em frente. Calculando o valor dessa expressão numérica aí, a gente determina o valor do delta. Temos aqui menos 3 ao quadrado. O menos 3 assim, entre parênteses ao quadrado, é menos 3 vezes menos 3, que portanto é igual a mais 9. Eu posso escrever assim, simplesmente 9. Na multiplicação de dois números com sinais iguais, o resultado é positivo. Temos aqui menos 4 vezes 2, que é menos 8. Só que esse menos 8 vai multiplicar por 1. E menos 8 vezes 1 ainda é menos 8. Todo número multiplicado por 1 é ele mesmo. Agora a gente já está quase concluindo. A gente já está quase conhecendo o valor do delta. 9 menos 8 é igual a 1. Pronto! No caso desta equação polinomial do segundo grau, o delta vale 1. Agora vamos trabalhar para determinar as possíveis soluções utilizando a famosa fórmula de Bhaskara. A gente começa colocando um traço grande de fração assim e a gente vai começar escrevendo aqui o oposto do valor do B. Uma vez tu faz a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida tu tem a raiz quadrada do delta, por isso que tu calculou o delta ali primeiro. No denominador tu tem o dobro do valor do A. É sempre assim. Essas fórmulas aqui é bom que você conheça, é bom que você saiba de cor, ok? Vamos ver como fica neste caso. A gente vai aplicar essa formulazinha agora. Se você quiser conhecer uma prova, uma justificativa para ela, a gente tem um vídeo aqui no canal. Vou deixar o link na descrição. A gente começa aqui com o oposto do valor do B. O B vale menos 3. O que é o oposto de menos 3? É mais 3, isto é, apenas 3, assim, positivo. Uma vez eu faço a conta com mais, outra vez com menos. Em seguida eu tenho a raiz quadrada do delta. A raiz quadrada de 1 é 1 mesmo. Lembre-se, por exemplo, que a raiz quadrada do 4 é 2, porque 2 vezes 2 é 4. A raiz quadrada do 9 é 3, porque 3 é aquele número positivo, tal que 3 vezes 3 é 9. A raiz quadrada do 1 é 1, porque 1 vezes 1 é 1. No denominador tu tem o dobro do valor do A. Neste caso o A vale 2, o dobro de 2 é 4. É isso que eu escrevo bem aqui. Agora, vamos lá. Neste caso, como o delta foi positivo, nós teremos duas soluções diferentes. Uma delas que eu vou chamar de X1 e a outra que eu vou chamar de X2. Uma quando eu fizer a conta com mais, outra quando eu fizer a conta com menos. Vamos começar fazendo a continha com mais. Acompanhe. 3 mais 1 é 4. 4 em cima e 4 embaixo. Então, temos aqui 4 quartos. Quando eu faço a conta com mais, 3 mais 1 é 4 aqui em cima. E embaixo eu apenas repeti. Agora, aqui, professor, como vai ficar? 3 menos 1 é 2. Então, eu vou escrever 2 aqui em cima. E embaixo eu continuo com 4. Então, 2 quartos é a outra solução. Agora que nós já conhecemos as duas soluções, vamos colocá-las dentro do conjunto solução para concluir esta brincadeira. Vamos lá. Vamos ver como que vai ficar. A gente tem aqui 2 quartos. A gente pode simplificar. Aqui a gente gosta de simplificar. A gente pode dividir em cima e embaixo aqui facilmente por 2. Veja só. 2 dividido por 2 é igual a 1. É isso que eu vou escrever bem aqui. E 4 dividido por 2 é igual a 2. Eu posso até dizer que 1 meio é uma fração equivalente a 2 quartos. Agora, essa aqui também pode ser simplificada. 4 dividido por 4 é igual a 1. Eu estou dizendo para você que 4 quartos é o mesmo que 1. Então, pronto. Encontramos as duas soluções. Elas são 1 meio e 1. Por exemplo, se você substituir o x aqui e aqui por 1 meio, utilizando parênteses, fazendo tudo bem bonitinho, você vai ter uma expressão numérica do lado esquerdo cujo valor é mesmo 0. Substituindo o x aqui e aqui por 1, você vai ter uma expressão numérica cujo valor de fato é 0. Agora, se você substituir o x aqui e aqui por qualquer outro valor que não seja 1 meio, que não seja 1, ah, cara, aí a expressão numérica não vai ser 0 não, tá? É por isso que esses dois valores aqui são as soluções desta equação polinomial do segundo grau. E para que serve você saber resolver equações polinomiais do segundo grau como essa daqui? Cara, essas equações têm aplicações na física. Por exemplo, o movimento de um corpo aqui perto da superfície terrestre, quando você atira esse corpo para cima, ele pode descrever algo parecido assim com uma parábola. Exatamente, um movimento parabólico. E as parábolas, adivinha, estão associadas a equações polinomiais do segundo grau. Então, esse estudo aqui tem implicações na física. É bastante interessante. Se você também acha, se esse vídeo te ajudou, você pode deixar aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Agora, se você realmente aprendeu e você quer continuar praticando, que tal você tentar resolver essas equações polinomiais do segundo grau aqui? Aqui você tem x² menos 6x mais 9 igual a 0. Lembre-se que quando x² aparece assim sozinho, o coeficiente dele é 1. Aqui, da mesma forma, o coeficiente de x² é 1. E o coeficiente de x aqui vai ser menos 1. Lembre-se disso. Você pode aplicar essas fórmulas aqui e ver o que você vai encontrar. Perceba o seguinte, que se por acaso, ao resolver uma dessas, você encontrar como delta o valor 0, você vai ter duas raízes iguais, porque a raiz quadrada do 0, que aparece bem aqui, é 0. Então, somar 0 e subtrair 0 dá no mesmo e você vai ter duas soluções iguais. Agora, se você estiver resolvendo uma dessas e o delta der menor do que 0, der negativo, lembre-se que a raiz quadrada de um número negativo não existe no universo dos números reais. Aí você vai poder dizer que no universo dos números reais, aquela equação não possui solução. Então, resumindo, se o delta for maior do que 0, como foi neste caso aqui, você vai encontrar duas soluções diferentes. Se o delta for igual a 0, bom, a raiz quadrada de 0 é 0, aí tanto faz, tu somar 0 ou subtrair 0 nessa etapa, tu vai ter duas soluções iguais. E se o delta for menor do que 0, aí como a raiz quadrada de um número negativo não existe no universo dos números reais, aquela equação não vai ter soluções reais. Então, você pode tentar resolver essa daqui, você pode tentar resolver essa daqui. Aí, se por acaso, se uma delas não tiver soluções reais, você vai dizer que o conjunto solução daquela equação no universo dos números reais é vazio. Tem até um símbolo para isso. O vazio tem um símbolozinho assim, né, cara? Mais ou menos assim. Não ficou tão bonito, não, mas é isso aí. Esse vídeo foi feito de coração para te ajudar, cara. Se ele te ajudou, deixa aquele like que ajuda a gente de volta. Compartilha o vídeo, porque assim a gente vai ajudar mais pessoas. E assim a gente caminha, ajudando e sendo ajudado num ciclo infinito. Galera, um abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus